Beleza, aqui quem faça é o Duda de novo! E com meus amigos do outro dia! A gente agora vai jogar o jogo da Mímica. Então, bora lá! Pronto! Essas aqui são as cartas. E a gente vai ter que imitar. Agora, quem vai começar? Eu! Eu sou o segundo! Do menor pro maior! Ai, droga, eu sou o último! Vai! Ajeita o pessoal! Você viu! Você viu! Vim não! Eu tava vendo fechado! Vai! Viu? Bota aqui! Olha pra câmera! Basquete! Não! Basquete, vôlei! Vôlei! Sou eu! Vai! Eu sou o pé! Nossa, deixa eu falar! Vai! Futebol! Bate-mete! Bate-mete! Acertou, velho! Gente, eu sou muito ruim! E eu também tenho que falar! É! Vai! Agora sou eu! Tá bem! Mostra pra câmera! Meu Deus! Ele mostra pra gente! Ai, meu pai! Nino, mãe! Mostra pra câmera! Sai! Eu não vi, não! Pronto! Vocês viram? Tá, pronto! Como eu posso fazer? Relógio! Ai! Ah! Eu sou boa mesmo! É! Ela é muito boa! Ela é minha prima! Ai! Ah! Vai! 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 Bora lá! Vai pra cá! Pai pra câmera! Ah! Ai! Ele abriu! Vai! Bicicleta! Certo! Ele viu! Ele roubou! Ele viu! Ele! Só vai feio, viu? Vai! 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 Vocês não sabem meu nome, meu nome é Emanuel! Mas conhecido como Rasenbi! Só que não! Não! Vai, Vanessa! Ouve! Não, não! Sou eu, né? Sou eu! É o íntimo! Tch! É... Helicóptero! Ela viu! Vi não! É porque o barulho é... Vai! Agora sou eu, né? Vai pra lá! Vai pra lá! Vai! Vai! Helicóptero é meu! Você viu! Minha! Celuário! Ela viu, não! Eu pensei que ela tava lá de meu irmão! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Minha palavra! Vai! Patinete! Patinete! Bicicleta! Skate! Acertou! Ah! Tá vendo essa daí, viu? E essa outra menina... É Vanessa! Não, sou eu! Sai! Ei! Sou eu! Começo, viu? Não, é ele! Depois de você é ele! Não sei como limitar isso! Já foi! Então sou eu! É, então é ela! Essa não valeu! A câmera aí! Fala certeza aí! Vocês viram? Vocês viram? Espera lá! Vai! Pati! Skate! Não, já foi! Tem que ser outro! Não foi skate não! Foi skate e ela... Vai, meu filho! É tua, amor! Tá, meu filhinha! Essa menina é escuta! Estou escutada! Vai! É sério! Como é? Cadeira! Cadeira! Acertou! Eles viram, tá vendo? Se tu fizesse assim... Vai! Vai! Vai logo! Pega a faca! Galera! Onde ela tá, garganta? Pega a faca! Ai, meu Deus! Ela tá alta! Bota o negócio! Ai, meu pé! Olha o balão! Olha pra lá! Ah, já foi! Esse daqui! Vai pra lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Deixa eu ver o que é! Anda, velho! Sabe assim? Ela viu, é sério! É sério, ela viu! Eu não vi! Eu só fiz assim, ó! Não, mas eu sei ficar só aí! Galera! Então, esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Até mais, pessoal! Continuando! Amanhã vai ter outro vídeo, mais... Dois horas que eu estou fazendo! Galera! Porque teve um problema aí! Então, valeu! Falou! Tchau! Tchau!